1, 2, 3 Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos como nós estamos aqui Máfia do aluguel Aluguel em Londres Sim, é uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado Aqui em Londres, no Reino Unido Eu falo isso porque eu tenho uma boa experiência Já que eu vivo há quase 15 anos aqui no Reino Unido E eu posso falar sobre esse assunto com prioridade Então para você que vive em Londres Ou pensa em vir para Londres, em qualquer lugar no Reino Unido É uma coisa que você tem que ficar sempre de olho em pé O porquê? Espero que vocês tenham paciência Porque eu acho que esse vídeo pode ficar longo Mas eu acho que é algo muito importante que você deve ouvir Colher as informações que seria boa para você E se você conhece alguém que está vindo para cá Ou que vive em Londres Eu acho que seria bom essas pessoas repassarem esse vídeo aqui Porque pode ajudar muita gente Bom gente, sobre o aluguel em Londres Não é de hoje que a gente vê brasileiros e brasileiros Sendo passados para trás Aqui, principalmente em Londres Com o caso do aluguel Eu no B-Shop semana passada Eu tive dois problemas com pessoas vindo pedir ajuda para mim E perguntar o que eles deveriam fazer E eu dei a minha opinião Primeiro Esse negócio de aluguel é complicado Quando você vai lá no Google Você digita Eu quero procurar um quarto em Londres E piriri pororó Muitas agências Muitos landelords O que eles fazem? Eles pegam uma foto linda no Google De um quarto maravilhoso E postam lá E colocam um anúncio de quarto Só que aquele quarto Não é deles Eles nem sabem se existem Mas vai chamar a atenção Porque você vai ligar atrás daquele quarto E a hora que você chega para ver o quarto O quarto já foi alugado Mas eu tenho outros para mostrar para você Isso acontece direto Mas isso é uma coisa boba Que não te afeta tanto assim Aí eu pergunto para você Para você que mora aqui em Londres Você tem um contrato de quarto? Já que o landelord ou a agência Está prestando um trabalho para você Você tem um contrato disso? Aposto que você não tem um contrato disso Então por isso que muitas vezes O seu depósito vai embora E etc e tal Então eu acho que todos nós Mesmo que fosse para alugar um quarto em Londres Começar a pedir o seu contrato Porque já que eles estão prestando um trabalho para você Você tem que ter isso assinado Entendeu? Quando você está ilegal Os landelords e as agências adoram alugar As agências nem tanto Mas os landelords adoram alugar casas e quartos Para pessoas que estão ilegais Porque eles vão saber disso Que você é ilegal Então qualquer coisinha que acontecer Você vai brigar com quem? Você vai reclamar para quem? Você estando ilegal aqui Que os caras não quiseram te devolver o dinheiro Ou algo assim e algo assado Tem landelord bom? Tem landelord bom? Tem agências ótimas? Tem E essas pessoas tem que ser frisadas Essas pessoas tem que ser apresentadas Então se você conhece landelords Que você acha que é decente São pessoas bacanas Faça propaganda dessas pessoas Entendeu? Mas se tem landelords safados Sem vergonha Essas pessoas também tem que ser citadas Né? Eu no meu caso A minha simples opinião seria Se eu tivesse que atravessar Uma floresta Eu gostaria de ser avisado Eu gostaria de ser avisado Que tem um leão Faminto lá E não um coelho Entendeu? Então é por isso que eu estou falando Dos landelords pilantras E eu não vou falar do landelord bonzinho Porque eu gosto de ser avisado Que eu posso estar em perigo Não Que eu vou achar um morango Entendeu? Eu acho que vocês entenderam O que eu queria dizer Eu fiz uma Uma comparação muito idiota aqui Porque tem muita gente Que às vezes não entende Mesmo o mínimo Porque eu sou responsável Pelo que eu falo E não pelo que muita gente entende Então é por isso que eu fiz Uma comparação boba Entendeu? Outra coisa muito importante Que acontece aqui em Londres E ninguém sabe Eu estava até pensando Já pensou se a gente começasse Você que é self-employed E precisa de todos os recibos Para você declarar O seu imposto No final do ano aqui em Londres Você já pensou Em chegar no seu landelord E falar assim Eu quero o VAT VAT Receipt Do meu pagamento de aluguel Porque eu preciso declarar isso aqui Quanto mais caro é o seu aluguel Mais eles vão pagar de VAT Entendeu? Não sei se funcionaria Mas não seria uma má ideia Já pensou nisso? Chegar no seu landelord E falar assim Eu quero um VAT Do meu aluguel Porque eu preciso declarar No final do ano Se você for self-employed Pense nisso Entendeu? Não sei Se você conhece da lei Ou não conhece Pode deixar aqui na descrição A gente vai debater sobre o assunto Mas eu acho que Sobre esse negócio do aluguel A gente já tinha que ter vindo aqui Já faz tempo debater Do que acontece E do que não acontece Aqui em Londres Entendeu? Muitas agências Muitos landelords Estão alugando casas Que são do consul Que não deveriam estar sendo alugadas Entendeu? Só que muitas das vezes também Nós temos medo De colocar a boca na botija Porque muitas das vezes Muitas das vezes Nós estamos ilegal Que não seria meu caso Entendeu? Mas eu me junto Aos ilegal também Somos todos seres humanos Certo? A gente deveria colocar a boca na botija Se a gente souber Que eles estão alugando casas ilegais Por que? Por que não também? Já que a gente leva Muita pancada na cabeça deles Por que também não correr Atrás dos nossos direitos Do jeito certo? Né? A gente não pode só levar Vocês não concordam comigo? Então se ele estiver fazendo Algo errado Como as vezes eles falam Que nós fizemos algo errado Para não devolver o nosso dinheiro Vamos fazer Vamos lutar Né? Então vamos lutar De igual para igual Outra coisa muito importante Que ninguém sabe Ninguém sabe Nunca ninguém fez vídeo sobre isso Mas é muito importante Você prestar atenção E você Ouvir O que eu vou falar aqui agora Eu vou até sentar Eu cheguei aqui no Jardim do Bishop Eu vou até sentar aqui Para falar isso para vocês Agora Beleza? Eu preciso sentar aqui Para falar isso É o seguinte pessoal Muitas vezes Quando você mora aqui em Londres Se você está ilegal ou legal E você mora numa casa Com mais Diversas pessoas As vezes você muda da casa E você nem procura saber Se o seu nome está sujo Ou se o seu nome está limpo Muitas pessoas O que eles fazem? Sem você saber Eles colocam água Eles colocam força E eles colocam consultaxi No seu nome Você já pensou nisso? Você não pensou nisso Sabe por quê? Porque nunca ninguém Vem falar isso E eu sou o único Que estou falando aqui Dando a minha cara para bater Eu tenho prova disso Meu amigo Daniel Daniel um abraço para você Ele morou numa casa Um ano e meio Recebeu uma carta No nome dele Do consul Na hora que ele foi abrir A carta Estava que ele estava devendo 1.600 libras para o consul Por causa do táxi O que aconteceu? O Landelord dele Sem a autorização dele Sem ele saber Mas Com o conhecimento que ele tinha Para poder alugar o quarto para o cara Conversa aqui Conversa ali Qual é o dia do seu aniversário E piriri pororó Pegou os detalhes do cara Colocou tudo na conta do rapaz O que o rapaz fez? Foi no consul Reclamou Demorou pra caramba Para poder tirar o consul táxi Do nome dele Fugiu de perto do cara E etc e tal Então Isso tem muito aqui Às vezes o Landelord Você acha que ele é Uma pessoa bacana E etc e tal Que tem Existe muitos Eu quero deixar bem Grifado isso aqui Tem muito Landelords bom Mas eu estou querendo Precaver vocês Dos Landelords ruins Porque os bons já são bons A gente tem que ficar esperto Com os ruins Entendeu? Eles colocam muita conta No seu nome Sem você saber Então antes de você mudar Da sua casa De você ir pra qualquer outra casa Procura saber Se não tem nada Naquele endereço No seu nome Entendeu? Mesmo agora Se você continua vivendo Nessa casa que você está morando Liga na conta de água Liga na conta de luz Liga na conta de força Liga na conta do consul táxi E vê em que nome Está esse consul táxi Por que que eles fazem isso? Porque de seis em seis meses Eles colocam essas contas No nome de pessoas diferentes Pra ganhar mais dinheiro Ainda Tanto em cima do governo Quanto em cima de você Entendeu? Então fica esperto com isso Galera E eu tenho Landelords Que eu recomendo Às vezes o pessoal Vem conversar comigo Eu passo o nome de pessoas Que eu conheço Porque se essas pessoas Levar tombo E falar pra mim Rodrigo O cara jáou mal Comigo Eu vou ligar pra esse cara E vou falar pra ele Poxa Recomendei a pessoa pra você E você deu Essa pilantragem aí Então eu acho que Não seria justo Né? Então galera Fica esperto com isso aí Isso é uma coisa séria Entendeu? E eu tenho certeza Que se você Que tá aqui em Londres Você tá assistindo esse vídeo E você já levou pau De Landelord Aqui em Londres Deixa o seu comentário Vamos conversar sobre assunto Vamos debater Esse vídeo não vai ficar por aqui Esse vídeo vai ficar maior Porque Em termos de Em termos de Landelord De aluguel Essas coisas em Londres Esse vídeo é muito pouco Eu precisaria ficar aqui Horas e horas Conversando com vocês Sobre assunto E sobre como vocês poderiam Tipo assim Até mesmo se ferrar Com esse negócio de aluguel Aqui em Londres Entendeu? Um conselho também que eu dou O pessoal que tá vindo do Brasil Tenta Num alugar Quarto Estando no Brasil Entendeu? Tenta ver as coisas Com seus olhos Aluga um AirBnB Vem aqui pra Londres Fica três dias E corre atrás de um quarto Às vezes você tá vindo Como turista E quer passear aqui em Londres Um dia, dois dias Você aluga um quarto Pra não gastar com motel Etc e tal E se você não passa Na imigração O que acontece com o dinheiro? Vai embora Então Um conselho que eu dou também Venha ver com seus próprios olhos Entendeu? Que tá tudo do jeito Que você quer Mas Assim pessoal Foi só um toque Que eu quis deixar pra você Esse vídeo pode gerar Muita repercussão Eu posso levar Muita pancada Eu posso levar Muitos dislikes Que eu já tô Acostumado com isso Mas eu acho que a informação Correta tem que ser passada Entendeu? E mesmo no meu trabalho Eu nunca tô do lado Do meu patrão Mas eu tô sempre do lado Dos meus amigos empregados Entendeu? A corda sempre arrebenta Por mais fracos? Sim Sempre arrebenta Por mais fracos Mas Mesmo sendo fraco E mesmo tendo a corda Arrebentada Por meu lado À noite Quando eu vou dormir Eu durmo bem pra caramba Porque eu sei Que eu não fiz nada de errado E eu sempre lutei Pro lado certo Entendeu? Então Presta atenção nisso aí E se você tem um Landlord bacana Recomenda sim O seu Landlord pra galera E se você conhece Um Landlord ruim Denuncia essa pessoa Não denuncia Denuncia mesmo É Se você conhece Denuncia sim Vai na social media Se alguém perguntar pra você Esse cara Você recomenda? Fala não Por causa disso 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 Porque isso tem que ser feito Entendeu? E se você Quiser Descer o pau em mim Meter o pau em mim E achar que eu tô falando besteira Tudo bem Mas o que eu faria Era Tentar Avisar Nossos conterrâneos brasileiros Dessas pessoas más Que nos rodeiam Eu só tô fazendo esse vídeo aqui Jogando a real Porque uma pessoa Muito gente boa Que trabalha comigo Levou um cano de 300 pau Essa semana aí Eu fiquei muito triste Eu fiquei muito triste Porque o cara é muito gente boa E muito gente boa mesmo Entendeu? Um beijo no coração de vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dá um joia Compartilhe E Passe essa mensagem pra frente aí Entendeu? Vamos avisar a galera De que isso pode estar acontecendo Com você Com seu amigo E vocês não estão sabendo Beleza? Beijo no coração E esse vídeo não fica por aqui não Isso aqui é só o começo Da gente começar Jogar Cartas limpas na mesa Vamos tentar Vamos tentar Ser pessoas diferentes Vamos tentar fazer boa ação Não vamos só Ver o crime acontecendo Às vezes embaixo do nosso nariz E a gente ficar com medo Ou ia ser treital Beleza? Tamo junto nessa parada aí E é isso aí galera E Tamo junto Deixa seus comentários aqui Beleza? Fui Deixa seu comentário Se você não é inscrito no canal Se inscreva também Desculpa pela repetição De falar às vezes a mesma coisa Mas a gente fica nervoso Às vezes É... Nervoso Não com medo Beleza? Beijo no coração de vocês Tamo junto aí galera Fui Tchau